Quando você começar a gravar, você me dá um toque. Já estou gravando Dudu Alegria, galera, Dudu Alegria, aqui na Zona Total, fazendo uma entrevista pessoal. Então, começando a Zona Total, Tavares com vocês. Alô, galera, alô, você, Brasil. Essa danada, essa bandeira. É todo ano que eu vou, é todo ano que eu passo. Nossa, tem telefone tocando aí, gente, pera aí. Funerária arco-íris, não é funerária danada. Já cansei de falar contigo que é funerária arco-íris. Sua morte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Tem caixão não, desse não tem não. Tem não, mas nós fabricamos aqui da funerária Alegria. Nós, além de fábrica, o seu caixão, a gente é uma fábrica de alegria. Tavares, straight from Rio de Janeiro, Brasil. Thank you so much to follow me on the YouTube. Ah, danado. Aqui no meu show de calouros, que nós estamos aqui. O Piu Piu veio aqui cantar. Ontem, para vocês, galera, os corações ficaram arrepiados por ele. Vocês já viram o que aconteceu aqui? Se você não viu, nem eu. Mas nós vamos trazer com vocês novamente aqui, da Zona Detal. Alô, galera. Alô, você. Alô, Tatuapé. Tapé? Por que quer? Entra num carro. Num carro da imaginação. Será o D.A.C. Vai ser os drones anfibricos. Isso, invenção do futuro. Porque a água vai subir. Veja vocês. A água, galera. Olha vocês. A água vai subir. É água subindo. O que vai ter que acontecer? Onde você vai parar os carros? Vai se tornar todos anfíbrios. Yes. Oh, yes. Yes, anfíbrios. Aqueles que param na água. Aqueles que se levantam da água. Assim, igual eu, né, gente? Vocês vão vendo. Eu vou levantando devagarinho com vocês. E volto daqui a pouquinho com vocês. Com Skunk. Para vocês. Esse danado Skunk vai vir, não? Danado. Ele vem sim. Ele vem daqui a pouco. Skunk com vocês. Alô, galera. E aí, com vocês. Nós temos aqui nos palcos. Aqui. Para cantar com nós aqui. Olha aí para vocês verem. Temos hoje um cantarinho aí. Ele vai cantar. E aí, com a gente vai cantar. Oh, thank you, son. You're welcome. You think he's gonna sing with us today? Um, 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 um. Eskunk, escancarei. Legal. Aqui. Tá, tal. Com vocês. Estamos aqui, admirando, esta linda segunda-feira. Se foi, se fedeu. Quem foi o Escafé Deus? Escanque com vocês. Escancarando vocês. Que em primeiro lugar, mano. Aí, vou bater pra tu, pra tu, bater pra mim. Bater pra tu. Aí, telefone da tua mão chamando aqui. Telefone aqui. Escanque, escancarando. Funerária, arco-íris. Sua moarte é minha alegria. Arco é a cor do caixão. Aqui, da Funerária Alegria, fornecemos a vocês. Aí, 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 fornecemos o ombro para chorar, minha. É, tá precisando de ombro. É, cê quer quantos ombros? Nós temos ombros largos, ombros fortes, ombros bonitos, ombros morenos, baixo, grande, alto. De qualquer jeito, aqui, da Funerária Arco-Íris, fornecemos os seus, os seus broxinhos. Legal, mano. Já imaginou? Você passando pelas ruas, pelas caia, com o broxinho da Funerária Arco-Íris. Arco-Íris, sua moarte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Mandei, mandei. Da noce, tudo aqui, dos estúdios do Du Du Alegria. Funerária Arco-Íris, sua moarte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Estamos aqui hoje, nos estúdios, com novidade para vocês. É, temos o show de caloros. Vai cantar aqui. Olha aí, legal, mano. Olha aí, quem vai cantar? Não é a danada dessa caveira, não. É ele, quem? Não é a caveirinha, não. É ele, é quem? É esse danado. É esse danado. Mas já tá com as... Tá assim, falando, quem vai cantar? Tá, mas é quem vai cantar primeiro? É esse ou esse? É esse ou esse? Vamos ver para vocês. Aí, vai cantar com essa voz. Aí, olha. Veja vocês. Olha vocês. Aê! Está escangarando? Legal, mas não. Essa música é de arrepiar. Aí, para vocês. Pode tirar essas danadas, essas músicas. É, esses danados. Eu nunca gostei, nunca gostei. Dessas danadas, essas danadas. Eles ficam querendo contar aqui. Dá um troféu pra eles. Troféu. Isso. Ah, que troféu pirulito. Vai levar eles de um troféu. Meu pirulito. Tó, tó, tó. Mãe. O túnico me bateu. Roubou meu saco de pipoca. E meu pico picolé. Mamã, mamã, mamã. O que é que eu vou fazer com isso danado? Me roda e pisa no meu pé. Ah, ah, mãe. Aqui. Fazendo para vocês. Aí, Brasil. Notícias internacionais. Aqui. Nós vamos fazendo devagarinho. Aprontando. Aprontando. Passando aí. Pelos estúdios. Transmitindo. Muita alegria. Muita saudade. Sai mais de mil falhaços no salão. Ih, quanta alegria. Calma aí. Funerária. Arcoeira. E sua morte, minha alegria. Qual a cor do caixão? Hum. Ah. Essa cor. É. Vamos ver. Cê quer amarelo? Ó. Cê quer. Quer que tem música lá também? De canta, canta, canta. Não. Não pode cantar isso, não. Aqui na funerária. Arcoeira. Sua morte, minha alegria. Qual a cor do caixão? Fazemos caixão. Pequeno, médio, grande. De todos os tamanhos. E isso. Levamos também os ombros para as pessoas que precisam para chorar. Mas se isso aí, se molhar muito o meu palito, vai ter que pagar, mano. Essas mulheres ficam chorando no ombro da gente. Tem pode chorando. É. Porque a mulher só sabe chorar, essas danadas. É. Quando não chora por falta de dinheiro, fala chorar por falta de homem também, né? É. Porque Deus nos faz a gente pequenininho, miudinho. E é quando a gente passa. E a gente vê, observa, né? Que passa aquele zomão grandão. Que a gente é meio tacho. Mas a gente vira ele, né, mano? Aí. Não deu. Aí. Não dá mole não, mano. Aí no palácio não paga não, mano. Aí. 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 Se não, aqui o bicho pega, danada. Aqui não. Aqui. Vai vir. Vixe. Eu também acho. Vai fazer de novo. Não, danada. É. Quer fazer de novo. Já morreu. E quer morrer de novo. Essa alegria. Dudu, alegria. Ah, esses cães que escancarão. Vocês. Aqui. Duzana. Tô, tão. Thank you very much. And happy Monday, guys. Vai curtir as seleções do mundo todo. Porque Joe, não vou mandar você torcer para mim país, para Brasil. Vai torcer por tu, país. You tear for your team. I don't care each one you gonna tear. I don't care if you gonna cry for Brazil, if you gonna cry for Germany, if you gonna cry on Rush. But don't cry on my back. I hate cry. Don't cry. Don't cry. I'm happy and I'm alegria. Felicidade, paz, amor e harmonia aqui do Dudu Alegria. Tenha uma boa tarde. Thank you. Mano, não tem como não amarela não, manão. Vai vendo. Olha só. Esta, esta peita. Que coisa mais louca. Louca peita. Olha vocês, danado. Ela ia. Mas tem um danado ali que tá segurando. Porque segura, danado. Não pode segurar. Já vai vendo. Porque segura. Segura aqui, segura lá. Ai, ai. Segura o mundo. Vem em mim. Mundo ruim. Que Deus quer te abençoar. É. Fica ligado, mano. Isso aqui vai ser primeiro derra. Assim como se fala, né? Ensineirado pra depois. É, porque colocar o pé aqui novamente. Creia ou não. Isso tá contaminado. Eu não quero deixar o meu corpo aqui. Eu não, louro. O que você tá fazendo aqui? Você nem me responde. Esses louro americanos são tudo falsos. Parece até louro paraguainho. Esse não fala. Eles falaram. Acabou as pias. É, a gente não tem que trocar, né? Não troca. Aí pensa que eles vão ficar esperando a gente aí pra cantar. Tá que nem esse aqui. Mano, olha aqui. Esse aqui é cantar. Só se abalança a cabeça. Vai cantar, moço? Vai. Ô, moço. Você vai cantar o quê, moço? Esse danado não falou ainda. Ô, moço. Você vai cantar o quê, moço? Moço, moço. Você vai me cantar o quê aqui nos estúdios? Olha, vocês estão vendo aí? Eu tô aqui proseando com esse danadinho. Ele falou que ia cantar. Porque esse cara aqui não canta. Senta na cadeira. Você vai sentar na cadeira do Dudu. Vou mandar uma dessa de presente lá pro Brasil, moço. Você sabe que eu vou mandar uma. Vai, né? Manda lá pro Brasil. Manda mesmo. Manda um tantão, moço. Nessa cadeira, não. Manda dinheiro também. Ela tá precisando de tudo. Que ladrão. Ela só tem ladrão. Ah, meu macaco. Aqui. Ó, não tô falando pra vocês. Nós vamos mandar lá pro Brasil. Para ter observação. Que tem que ter correção lá. Pra ninguém vermelhar. Porque na hora que vai chegar, o bicho vai pegar e arrepiar lá pros seus rodanados. Com certeza esse país. Brasil, melhor pra nós. Tá terceira, quarta idade. Daqui um dia, vocês não sabem. Pra você tá sendo aí. Poxa, vocês falam. Quem é avô ganha uma coroa. Danada, minha coroa. Ó, danada. Como é que ela até murchou. Porque já passou de avô seis vezes. Daqui uns dias aí, só vem mais um... Mais uns miúdos por trás de tudo isso. Danada. Miúdo vai crescer. Vai produzir o mundo. É assim que Deus mandou a gente fazer. Criança e multipliquei. E eu multipliquei conforme mandou a Bíblia no meio. Certinho, mano. Aí, agora. Se eu não subir, é porque eu não mereci. Fiquei com vocês. Dançou. O vai dançou, moço. Por isso que eu tô aqui. Dudu. Dudu, 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 Dudu. Dudu se ferrou. Dudu ficou com vocês. Por que vocês estão também aí me vendo? Ha, ha, ha. Legal. Você também dançou? Ou você amarelou? Você tá azul aí? Então, eu vou te cuidar um cartão verde. Isto. Você quer cartão vermelho? Então, vaza. Você tá fora? Aqui ainda eu vou botar você dançar. Olha, ó. Dançou sentado. Dançou. Aqui no Dudu Alegria.com. Aqui da funerária arco-íris. Sua morte é minha alegria. Qual é a cor do caixão? Aqui com vocês. Nós também produzimos para vocês e providenciamos, assim, os ombros amigos, para você poder... Não se faz mais disso. Aqui com vocês. Dasana... Tchau. Thank you and have a nice day.